Cláudio, o assunto hoje é esporte amador em Linhares, principalmente o futebol, né? Enquanto as equipes aguardam informações sobre o planejamento de competições oficiais no futebol amador aqui em Linhares e região, aos poucos os times vão marcando amistosos. É o caso do Galatasaray, que é uma categoria de veteranos, o Botafogo do BNH e muitos outros. E na vizinha Soretama, o Uberaba, que vem de uma vitória sobre o CTI, ou melhor, CDI, aqui do bairro Araçá, de Linhares, por 6 a 2. No próximo dia 5 de setembro, Domingão, Uberaba e Itapé. É clássico lá de Soretama, no estádio do município vizinho, com categorias principal e aspirantes, 13 e 15 horas. Tem também campeonato de futebol society interno, no Clube Mata do Lago. As inscrições estão abertas e vão até o próximo dia 28 de setembro. Os participantes associados, né? Tem que ser sócio lá do Clube Mata do Lago. E é isso aí, vamos prestigiar. Mais esportes amanhã, no clima das eliminatórias da Copa do Mundo, com Brasil e Chile, na decisão do Cabo Xabão, hein? É aqui e também na Viva FM 106.1, dentro do Ronda da Cidade. Eu aguardo vocês. E aí Música